Os Centros de Convivência Gracinha e Clarice, localizados no Butantã, na Zona Oeste da capital paulista, podem fechar as portas no próximo semestre. Isso porque a Associação pela Família, mantenedora dos centros, afirma ser inviável a manutenção das unidades e a realização de obras de acessibilidade. Em 2018, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que possui convênio com a associação, notificou a instituição sobre a necessidade de reformas de acessibilidade nos prédios, com a ameaça de rescindir o convênio caso as obras não fossem realizadas. No ano seguinte, a Associação pela Família se comprometeu a realizar as reformas, como explica Roberta Sato, educadora social, ex-funcionária da instituição e integrante do Movimento de Luta pela Manutenção dos Centros de Convivência. A gente conseguiu barrar no Ministério Público o que chama a assistência social e a organização para uma reunião para se definir o que seria feito. Nessa reunião no Ministério Público, a Associação pela Família se comprometeu em fazer as obras de acessibilidade, tanto no CCA Gracinha quanto no CCA Clarice e disse, inclusive, que tinha verba para fazer isso. No final de 2020, a associação decide que não ia mais fazer as reformas. No final de junho de 2021, os associados decidem pelo encerramento dessas duas unidades. Em funcionamento há mais de 30 anos, os dois centros de convivência atendem juntos cerca de 300 famílias com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Como é o caso de Henrique, de 12 anos, filho da Eliana Antônia de Souza, que frequenta o Centro de Convivência Clarice há 6 anos. A mãe conta com indignação sobre como recebeu a notícia do fechamento da unidade. Os responsáveis, em momento algum, reuniram as famílias para comunicar. Nós tivemos uma reunião, se não me engano, na terça-feira passada, em que elas leram uma carta que iam fechar, mas não falaram exatamente o motivo. Então, assim, para mim, mãe, como eu estou representando as famílias do Clarice, está sendo muito difícil, muito difícil, está sendo desesperadora. As crianças, então, elas estão desoladas também. Mas, mãe, e agora? Como que eu vou fazer? Como que vai ser? Para onde que eu vou? Para eles também não está sendo fácil. Os centros de convivência Clarice e Gracinha oferecem serviços às crianças e adolescentes por meio de atividades pedagógicas e culturais e do fortalecimento do diálogo e do respeito. Os dois filhos da auxiliar contábil, Rosilene Alves, do Santos Buriti, frequentam o Centro Gracinha. A mãe chama atenção sobre a importância dos dois locais e a falta de outros equipamentos que forneçam as mesmas atividades às famílias da região. Aqui na nossa região é uma área muito pobre de ajuda. A gente não tem outros espaços que tenha outros bairros aqui na região que tenha CCAs. Não tem. O pouco que tinha, todos já foram fechados. A gente está falando de 300 famílias que não têm condições, gente. Todo mundo é batalhador, trabalhador, mas tem aqueles que não têm condição alguma, que às vezes a alimentação que tem ali para dar para o seu filho é aquela que o Gracinha está fornecendo. Precisa muito desses CCAs, muito mesmo. Não só em questão da alimentação, da questão do ensinamento, da cultura, de ensinar para nossas crianças que eles têm direitos e deveres. Às vezes nós pais, a gente ensina para os nossos filhos os deveres deles com a sociedade. Não, lá eles aprendem que eles têm direito, que eles têm direito de lutar pelos direitos deles, que a gente tem direito de lutar por igualdade. Em nota, a Associação pela Família ressaltou que a decisão foi tomada em razão da inviabilidade dos gastos, pagos com verba própria, já que desde 2010 os custos não são mais aceitos pelo poder público como cumprimento das obrigações da filantropia. Nós tentamos contato com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, mas não obtivemos resposta. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.